Chegada aqui de Colubiara, a próxima Colubiara aqui na Rondônia Nós por aqui reestando tudo aqui pra vocês, aquele abraço a todos Prima Delina, Prima Aérea, Prima Decraí, Prima Dulce, toda aquela minha família Que me assistam no meu canal, Prima Deline, Japonês, Prima Avaldo, Prima Silvani, Prima Celesta Todos vocês aí, minhas considerações, meu respeito, nosso abraço, nosso abraço Que Deus nos abençoe sempre Foi muito bom conhecer, passar o dia com vocês Obrigado pela recepção Muita consideração com nós e nós com vocês também Que Deus nos abençoe Pessoal do Brasil, fora do Brasil Que cheguem no nosso canal de vídeo Sejam todos bem-vindos, aquela abraço Opa, comeu então Tá feia a situação dele Tem uma rotatória aqui Pastelaria É, vamos ver aqui Deve ser por aqui Aqui deve ser por aqui Ó, a entrada da cidade aqui é bonitinha Ó, a cidadezinha, corubiária, muito bonitinha, tá As lojinhas, toda equipadazinha, as igrejas Sembréia de Deus, muito bonita Corubiária, tintas Linda, linda Melancia de R$1,99 Desse é o dia No supermercado Ó, a igreja bonita aqui, ó Muita, tem muitos É Olha, se bonitinha tem que ser assim Muito bonito Ó, hoje é um pará e bora Loja do céu Ó, ó, os, 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 os lobs Os lobs, né Badeira Loja da Bia Olha, se fobe Olha, se fobe Olha, se fobe Tanto ponte para lugar, né Meio lindo, lindo Aqui é a igreja Sembréia de Deus Aqui de Corumbiara Muito bonita, meu pessoal Como eu gosto sempre de estar mostrando a igreja Essa aqui é mais uma delas que eu estou mostrando para vocês Aqui de Corumbiara Rondônia Sembréia de Deus Os irmãos aqui estão de parabéns Um amplo estacionamento Aqui lá embaixo é o que, tó E lá deve ser uma cantina Um amplo estacionamento Parece que tem uma cantina Muito bonita aqui, tá Então tá aí, meu povo Mais um registro feito aí para vocês, tá Isso aqui em Corumbiara Em Rondônia Ali está a saída que vai para Cerejeira E outras estradas Rondônia Por aqui está tudo aqui Avenida muito bonita Avenida linda aqui, ó Avenida Emauá, né Aqui é a Franca Avenida Franca Linda, linda Um abraço a todos Nos seguem, nos acompanhem É nóis O salão da igreja aqui, ó Aqui para vocês aqui Então, mostrando aqui tudo aqui para vocês A igreja aqui de Corumbiara, né Isso aí, meu povo Mais um registro aí Feito aí para vocês É a igreja Nossa Senhora Perpétua do Socorro, né Em Corumbiara Minha gente, bom dia Aquele abraço a todos Boa tarde, boa noite Nós estamos aqui em Corumbiara Aqui em Rondônia Mostrando aqui uma igreja muito linda aqui para vocês Igreja Nossa Senhora Perpétua do Socorro Essa aqui está a igreja Aqui, ó Aqui está eu Está aqui, ó Está o Jair O Cabonet aqui, ó Está o primo Tuca aqui Que mora aqui em Corumbiara É isso aí É nóis por aqui Fazendo as caminhadas aqui Ele mostrando nóis aqui Ele é o guia turista de hoje Aquele abraço a todos Bom dia Tem a avenida aqui em Corumbiara Como é que é o nome dessa avenida Tuca? Avenida Franca Avenida Franca Olha a igreja aqui de frente Olha a igreja aqui de frente O que é que dá um... Aí Tuca, espera Dá um tchan Dá um tchan da igreja Olha a igreja aqui, o nome aqui, ó Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Aí, ó Padroeira de Corumbiara Conta aí, meu povo Da nóis aqui é registrando aqui tudo aqui pra vocês Pelo abraço Mostrando aqui tudo aqui pra vocês O outro tinha sido legal Pois é, moço É isso aí Aquele abraço, tá? Valeu, amigo Ó Aí, minha gente Isso aqui é uma... É uma igrejinha aqui perto da igreja grande, tá? A igreja grande tá ali Aí eu vou mostrar aqui pra vocês Tem uma... A santinha aqui, ó Tem um bebedor de água aqui também Tudo na pedra Tudo na pedra Tudo na pedra aqui, ó As imagens por aqui, ó Tem luz Bonitinho Aqui tem um banheiro feminino e masculino por aqui Aqui tá a prefeitura Aqui de Corumbiara Aqui em Rondônia Vou mostrar tudo aqui pra vocês Uma área bem grande aqui da... Da prefeitura Tudo isso aqui pertence à prefeitura Uma área de estacionamento pra... Carraguia Prefeitura municipal Corumbiara 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 Maquinara agrícola Maquinara agrícola por aqui Isso aí é pra fazer plantio de qualquer coisa? Isso aí é pra associação, né? Associação É Isso aí, tu Fala alguma coisa aí, tu Bom dia meu povo Tudo de bom? São nós aqui juntos e misturados, né? É Esse é meu guia turista aqui de hoje Morador aqui de Corumbiara Isso Bom dia Bom dia Bom dia E aí Aí tá Isso aqui é da associação Pra... É plantadeira Convênio Isso aí Isso aí Mais um registro aqui pra vocês columbiara Tem um tom de ficar Cose de se transformou Tem algum som nós ali É Ó 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto